Olá pessoal, bom dia! Aqui é Israel do canal Pinta-se, Fígios, Brasileiros e Cia. Eu trago mais um vídeo para vocês aqui, muito interessante, sobre comportamento, tá? Peço quem não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Curta o vídeo desde já. Deixe aqui o seu comentário, né? Quais tipos de pets você cria, né? Quais tipos de pets te agrada, né? O que você acha da criação de aves em ambiente doméstico? Quais as suas dúvidas com relação a aves exóticas e silvestres, né? O que é permitido por lei ou não na criação doméstica de aves, ok? Vamos lá, pessoal. Qual o ponto que eu quero chegar? Se observarmos essa fêmea que está comendo o giló, ela está um pouquinho fofinha. A outra lá que está naquele poleiro também está um pouquinho fofinha. Essa aqui que está comendo também está um pouquinho fofinha. Todas fofinhas. Se fosse em outros casos, eu deveria me preocupar? Sim, deveria me preocupar. Mas veja bem, onde eu quero chegar. O meu criatório eu não utilizo de aquecedor. Então, aqui em São Paulo hoje amanheceu um pouco frio, né? Amanheceu um pouco frio. A madrugada foi fria. Como vocês podem ver, a janela está fechada, mas fica aqui próximo do criatório. Então, essas aves, elas estão sentindo o frio. Por isso que elas ficam bem fofinhas, tá? Isso é um comportamento por sentir frio, ok? E onde que eu devo aqui observar as coisas? Primeiro, né? Eu observei o tempo. Ah, mas com tudo isso, levantei a cor dele e vim ver minhas aves. O que eu devo fazer? Verificar as fezes das minhas aves. Verifiquei as fezes. Tudo ok. Tudo dentro do padrão, tá? É colorida porque a ração estrusada que eu dou tem cataxantina e a outra tem espirulina. Então, vai sair com tom laranja, com tom vermelho. Outras que só comem uma. Enfim. Fora que eu também, né? Estou dando couve para elas e giló. Então, as fezes estão ok. Segundo ponto. Então, observei aqui. Ela é fofinha, mas eu já observei que estão fofinhas por conta do tempo. Segundo ponto que eu tenho que ver se um animal está doente, as fezes. As fezes estão ok. Terceiro ponto. Mobilidade dela. Pessoal, aves, por sua natureza, são aves agitadas. Uma ou outra ave que tem o comportamento de ser quietinha, no puleiro, bem posturado. Mas a maioria de aves, principalmente pintacilgo, são aves agitadas. Não para. Não para. Eles ficam para lá e para cá. Não para. Então, como esse aqui é o terceiro ponto, se você observar, essas aves estão tudo agitadinhas. Bem agitadas. Diferente dessa ave que está doente. Está vendo? Quieta. Parada. Ok? Logo mais ela está até dormindo. Porque eu preciso descansar para melhorar. Aqui, todos agitados. Está vendo? Eu estou parado. Estão todos agitados. Quarto ponto que eu devo observar se tem algo de errado com a minha ave. Ela parada, dormindo de dia. E quando dorme de dia, eu tenho que observar, né, alguns fatores. Pode ser que você esqueceu a luz acesa e essa ave foi dormir muito tarde. Ela tenta recuperar o sono de dia. A ave que come muito de uma vez só, né, ela tende a comer e a procurar um canchinho para dormir. Só que esse sono vai ser curtinho. Logo mais ela está agitadinha de novo. Tá bom? Se é uma ave que está dormindo muito e diversas vezes, então alguma coisa está errada com essa ave. Ou é o sono dela, ou ela realmente está doente. Tá bom, pessoal? Então, devemos sempre nos atentar a esses pontos. Tá bom? A ave ficou fofinha, já é algo para a gente ficar atento, para a gente olhar. Então, vou observar as fezes dela, vou observar se ela está dormindo de dia, vou observar se ela está comendo. Vou observar os bebedouros d'água. Aqui eu coloco tudo no mesmo nível, que passa um pouquinho, eles descem. Eu já sei que eles estão se tratando bem, entendeu? Então, pessoal, criação de pets. A gente tem que entender o comportamento do animal. E vamos continuar aí aprendendo sobre o comportamento dessa espécie, que é a que eu crio. Se você cria um doguinho, você vai ter que entender o comportamento dele. Quando que ele está achando ruim você mexer nele. Os sinais que ele dá que ele não está gostando de algo. Por isso que muitas pessoas têm acidentes aí com os doguinhos. Os doguinhos muitas vezes mordem com alguma coisa. Ele está dando um sinal que não está gostando de uma determinada brincadeira, que ele não está gostando de uma coisa, e o tutor não compreende aquilo. E aí ele responde com a agressão violenta, que é o último estágio. As aves aqui, elas têm as formas dela de nos demonstrar indiretamente que está ruim. A primeira característica é ficar com essa penugem aí fofinha. Raramente uma ave ficará doente, né? E vai chegar a óbito sem ela ficar nessas características fofinhas, tá bom? Então sempre que uma ave sua ficar fofinha, você tem que analisar ela um pouquinho, observar ela um pouquinho, para ver por que ela está assim. E aí, hoje eu não estou preocupado por conta disso. Aqui é por conta do frio. A temperatura caiu. Estão bem alimentadas, estão bem hidratadas. As fezes estão ok. Estão se mexendo bem, tá? Então são aves aqui que eu, por enquanto, não devo me preocupar com a saúde delas, ok? Prova disso, aves bem agitadinhas, são essas três aqui. Essas três são filhotes. Essas de baixo são aves mais velhinhas, então elas, querendo ou não, têm mais experiência. Essas aqui têm muita energia, muita, muita. Não para, não para, em nenhum momento. São três aves lindas. Essa fêmea aqui, galera, ó. Essa é uma canela diluída. Olha que coisa linda. Bebendo aqui no seu bebedozinho de hamster, né? São três aves mutadas. Essa daqui, galera, é uma pastel clássica. Essa outra aqui, uma pastel diluída, pastel clássica e uma canela diluída. Olha, três mutações. Aqui embaixo, eu tenho essa fêmea aqui, que é uma canela pastel. Olha a diferença, como é mínima, pessoal. Olha, uma é canela pastel. Essa aqui está na tala, essa aqui, ó. É uma dupla diluída e essa é uma canela pastel. Se a gente não entender alguns padrões e algumas características, confundimos. São duas... Ó, aqui só tem mutação diluição. E essa daqui é a canela pastel. A câmera do celular não é tão, tão, tão boa. Senão, já dava pra ver algumas características. Mas... Algumas coisas dá pra observar, ó. A perna dessa daqui é um canela, tá vendo? Meio que um canela. A perna da asa dessa é cinzenta. Vou tentar dar um zoom. Ó, coloração. Essa sentiu bastante o frio. Eu tenho que ficar atento com ela. Tenho que ficar atento com ela. E hoje, quando eu chegar, vou pra academia. Quando eu chegar, vou ver como que tá o comportamento dela aí, tá? Aí eu faço outro vídeo mostrando pra vocês como tá. Olha essa outra também. Então, tem duas aqui que tá trocando de pena. Essa ancestral tá trocando de pena e aquela também. Então, tão feinhas, né? Aqui, essas fêmeas vão ficar nesse gaiolão gigante, ó. Uma, duas, três gaiolas. Então, ela tem quase dois metros pra voar. O espaço aqui é grande. Vão ficar aqui nesse espaço durante aí um... Pelo menos até o mês de setembro. Agosto, creio eu. Agosto. Aí, depois, eu começo a separar elas pra reproduzir. Agora, só descanso. As minhas filhotas, né? Vão se desenvolver, virar adultas. Essas daqui vão descansar, que a temporada foi boa. Aqui tem a canela pastel que veio de outro criatório. E uma filhota ancestral que foi nascida aqui. Então, tá show de bola. Ok? Mas aí, ó. Vamos para as magelânicas. A mesma coisa, tá vendo, pessoal? A magelânica, ela é mais... É uma ave mais resistente, tá? Aqui nos interiores de São Paulo, em cantos frios, você vê muito filhote de magelânica. E aí, também, sentindo frio. Tá vendo? Então, todas as minhas aves estão meia fofinhas. Né? Os machinhos. Ó. Parece uma bolinha. Igual uma bolinha. Igual uma bolinha. Tá vendo, ó. Igual uma bolinha. Então... O frio hoje pegou. E aí, devemos nos atentar a isso. Ok? Ó, galera. Voltei da academia. Vim aqui ver os bichos. Fiquei um tempão aqui. Já vi que a fêmea tá comendo e tudo. Né? Comeram bem. O biquinho dela tá lá. O verdinho que tava comendo ficou. Porém, tá fofinho. Olhei as fezes. As fezes tá de boa. Ó. Tá mais animadinha. Tá vendo? Essa aqui que tava mais fofinha. Tá mais animadinha. De todo modo, coloquei uma suplementação, né? Aqui. Pra elas tomarem. Nessa outra também. E vou esperar aí pra ver, né? O comportamento dela. Então, galera. Sempre fiquem atentos aí com o comportamento dos seus bichos. Ok? Bom, pessoal. Bom, pessoal. Como vocês puderam ver aqui, as aves continuam fofinhas. Ok? Porém, elas tão se alimentando bem. Tão se hidratando bem. E tá tudo ok. Peguei ela de mão. Peguei a que eu tava desconfiando mais. E tá tudo ok. Pessoal, esse vídeo é muito importante. Não só para aves, né? Que é um vídeo específico para aves. Mas pra nós nos atentarmos pra quem tem pets em casa. Seja seu gatinho. Seja seu cachorro. Seja seu peixe. Seja seu réptil. Né? E assim por diante. O que que acontece? Os animais, eles têm uma forma de mostrar através do comportamento que algo não está correto. Ok? As aves, pelo menos, é o meu conhecimento. Não sei com relação aos outros animais. O gato é bem fácil. Porque eu crio o gato quando ele tá doentinho. É batata. Eu já sei. Agora, as aves é bem complicado. Por quê? Como vocês podem ver, ela perde aqui... Muda o tempo. A ave fica fofinha. Certo? Porque mudou o tempo. Mas ela não tá doente. É só um... Sentiu aí a temperatura. Porém, quando a ave tá doente, a primeira coisa que ela tem é esse comportamento de tentar se aquecer mais. Aí ela fica fofinha também. Então, veja que já dá pra confundir. Ok? Outra coisa. Aves que comem bastante alimento que é suculenta. Bebe pouca água. Então, quando a ave tá doente, tem essa mania de não beber água. Então, você confunde o comportamento natural dela com ela beber pouca água. Você não sabe ali se realmente ela tá sem beber água. Outros comportamentos. Às vezes, a ave não consegue dormir à noite, né? E por isso, dorme bastante de dia, né? Coisa que uma ave, quando está doente, faz, que é dormir de dia. Então, você tem que ver isso daí. Se ela tá sem dormir à noite e, por isso, tá dormindo de dia. Então, o que nós devemos nos atentarmos aqui, né? Primeiro, se a ave tá se alimentando, se ela tá bebendo água. Verifica as fezes dela, se tá uma feze correta, né? O xixi, mas todo aquele processo ali adiposo. Ok. Verifica se ela tá ficando muito tempo fofinha e quieta em um lugar só. Geralmente, as aves costumam ser bem agitadas. Isso é um ótimo sinal. E, por fim, né? Você tem que verificar se ela tá dormindo muito durante o dia. Se ela só dorme depois que come, beleza. É um bom sinal. Comeu, foi dormir, por ela tá doentinha, isso é natural. Ok? Então, pessoal, observem o comportamento dos seus animais. E, detalhe, cada animal tem sua individualidade biológica. Tá bom? Lembrando que tem animais que são hiperativos e tem animais que são mais tranquilos. Então, isso também responde no seu olhar de observação. Ok? Pessoal, quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Já ativa o sininho para receber as demais notificações. Ok? Deixa seu comentário. Fala aí qual é o seu tipo de animal que você cria, seu pet de estimação. Quais que você gostaria de ser tutor. Ok? E falam se vocês têm muito trabalho com o de vocês. Se é fácil identificar quando tá doentinho, se é fácil medicar ou até mesmo levar num ótimo veterinário. Ok? Vai lá, deixa seus comentários. E detalhe, pessoal. Compartilha esse vídeo. Que como eu falo de comportamento e observar os pets, não só pra quem cria aves, mas esse é um vídeo de alerta pra qualquer tipo de pet. Ok? Então, compartilha com quem tem pet. Compartilha aí no seu Facebook, seu Instagram, no YouTube, onde for. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham um ótimo dia. Falta essa porra agora.